Eu sou Tiago Pavinato e é assim, poeticamente, que começa agora o Linha de Frente. Na pegada do lirismo, estão Deise Tchocari, Elane Keller, Uriam Fanceli e Carol Curimbaba, que estarão aqui conosco, debatendo as notícias deste tempo que está osso. E começamos nesta mesa, hoje majoritariamente de mulheres, que é uma alegria, pela primeira vez eu tenho uma mesa com a maioria de mulheres. E vamos começar falando de uma mulher que é a Michele Bolsonaro. Por quê? O Valdemar Costa Neto, ele afirmou hoje, em entrevista, que se Bolsonaro não for candidato à presidência na próxima eleição, em 2026, pode ser que Michele Bolsonaro se candidate. Abro aspas. Se Bolsonaro não for candidato, nós temos a Michele no lançamento do Bolsonaro no Maracanã. Ela se revelou. Se for candidato, será fortíssimo. Se não for, será mais forte ainda, porque esse movimento de direita veio pra ficar. Fecho aspas. Valdemar Costa Neto ainda acrescentou que o partido irá acertar a entrada de Michele Bolsonaro no PL Mulher para fazer palestras pelo Brasil e trazer mais mulheres ao partido. Bom. O que vocês acham dessas notícias, mulheres? Desde Tiocare, começa com você. Eu quero falar sobre isso. Eu acho que a ideia, óbvio que a Michele teve um belo destaque durante a campanha do ex-presidente Bolsonaro, teve um papel muito importante junto às mulheres, junto às mulheres evangélicas, isso é inegável. Mas eu acredito que essa declaração do Valdemar, é óbvio, a gente está recém no primeiro mês de mudança de governo e a gente já está falando em 2026. Nada contra, eu adoro essas conjecturas que a gente faz, mas acho que essa ideia de lançar a Michele pra 2026 é muito mais uma tentativa de ocupar uma cadeira vazia de liderança que está disponível na direita do que efetivamente uma possibilidade. Primeiro, até 2026 tem muito chão. Eu não vejo, por enquanto, na Michele Bolsonaro, o apelo midiático necessário para que ela se transforme nessa liderança de direita, né? A gente tem alguns expoentes de direita aqui no Brasil, o próprio Nicolas Ferreira, que foi o deputado federal com o maior número de votos, existem outros nomes rondando essa cadeira vazia que o Bolsonaro deixou, mas eu acho que a Michele teria que ser feito um trabalho de media training mesmo, acho que preparar ela, porque em todas as manifestações dela, o que fica muito claro é que ela se dá muito bem quando ela fala pra mulheres e pras mulheres evangélicas, mas ela vai ter que abrir esse escopo se ela quiser chegar em 2026 madura. E ela ainda tem um outro desafio, né? Ela não ocupa nenhuma cadeira, nenhum cargo eletivo, né? Então, agir nos bastidores pra chegar em 2026 forte é uma tarefa muito difícil, mas é um nome válido, sim. Acho que mulher, a gente tá aqui entre mulher e mulher em disputas presidenciais, são sempre bem-vindas. Eu acho que esse ponto da religião... Boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Boa tarde, Carol. Esse ponto da religião que você colocou, Deise, é muito importante, porque assim, Michele, realmente, como você comentou, teve um papel muito importante, né? Inclusive, as primeiras damas têm cada vez mais papéis importantes, elas sempre foram mais responsáveis por questões bem sociais, ficavam mais escondidas, e agora elas estão com uma relevância, que eu acho muito interessante, quanto mais gente trabalhando pelo bem do país, seja a primeira-dama, a primeira-dama, o que for, é ótimo. Primeiro-cavalheiro. Primeiro-cavalheiro. Vamos entrar nessa questão da nove línguas. Presidenta, primeiro-cavalheiro, exatamente. Mas eu acho que essa questão da religião foi algo que eu vi um pouco, olhando a longo prazo, é claro, de certa forma meio ruim, porque ela fez virar um grande culto ali dentro de Brasília, né? Até que ponto que a gente pode realmente aceitar essa mistura da religião, não estou falando se gosto ou não da religião, estou falando religião misturada com a política. Até que ponto que isso é interessante, né? E assim, eu acho que o ponto central aí, desde que você também comentou muito bem, é a falta de liderança que a gente tem, principalmente... Bom, a direita e a esquerda, ninguém quer fazer sucessor, mas que falta de liderança que a gente tem vai ser o quê? Nas próximas eleições de Michele, a recatada Marcela, com a Janja, e a gente não tem gente que veio da carreira, digamos assim, política, que representa um ideal, então... Irundina, bem irundina. Essa representa muito tempo. É a Simone Tebbit, né? Exatamente, eu acho que tem liderança, só que eles vão jogando no ar para ver se pega ou se não, né? É, a despeito de todas as minhas críticas ao Bolsonaro, a Michele, sem dúvida alguma, vai representar as mulheres, e ter mulheres na presidência é sempre importante, a gente até hoje só teve a Dilma, né? Só que, de fato, para ela chegar à presidência, ela vai ter que ampliar um pouco, vai ter que abrir a cabeça, né? Porque essa questão de misturar religião com política, a gente sabe que não dá certo, assim como não dá certo misturar judiciário com executivo, né? E a gente vai falar... E com legislativo. Exatamente, a gente ainda vai falar disso. Então, mas é uma mulher que soube se portar nos quatro anos de governo do Bolsonaro, não causou nenhuma polêmica, soube se portar, sempre que precisou apoiar o marido esteve ali presente. Fez uns trabalhos bons. Fez trabalho social bom. Da inclusão. Eu, inclusive, conheço algumas mulheres que estiveram perto de Michele, né? E elas sempre me disseram, me deram o retorno, o feedback de que a Michele sempre foi uma mulher muito simples, inclusive nos bastidores, que ela sempre foi muito presente, muito simpática, não era aquela mulher de estrelismo, de mulher de presidentes, só para se portar o tempo inteiro. Então, acho que é um bom nome, mas ela tem quatro anos para se preparar. Não dá para a gente já começar queimando ela na largada, né? Se ela se preparar, acho, sim, que ela pode ser uma excelente candidata. E acho ótimo que ela não tenha um passado político, porque é que a gente precisa de alguém que tenha um passado político. É melhor alguém que realmente não esteja contaminado, digamos assim. Agora, Uriã, você acha que a Michele, ela teria o condão de moderar o bolsonarismo? E você consegue ver algum paralelo com o movimento que foi feito com a Michele Obama nos Estados Unidos? Porque houve uma grande expectativa, né, de que ela concorresse à presidência. Exato. Bom, boa tarde a todos, a todas também. Fico feliz de estar aqui numa mesa também cheia de mulheres. Eu acredito que o bolsonarismo, ele é o que eu já falei em outro programa aqui, ele deixou de ser algo que estava focado e localizado só em uma pessoa e passou a ser um movimento. Então, acredito que seja difícil de ter contido. Acredito que se, mesmo que a Michele Bolsonaro resolvesse moderar o discurso, já foi largado, já está fora. Você vai ter aí uma parte da população carente e exigindo um tipo de discurso mais radical, porque eles foram acreditados, eles foram levados a acreditar que é disso que eles precisam, de soluções mais radicais. Ao contrário de vocês, eu não acho que a Michele seja um bom nome ainda, não vejo como direita, vejo como uma extrema direita, algo que a gente não precisa, num país laico, um país com uma diversidade tão grande de religiões, a gente não precisa ali de um radicalismo evangélico na presidência da República. Pode até ser que, não estou falando que evangélico não tem que ser eleito, pelo amor de Deus, eu acho só que não tem que ser a principal bandeira, a religião, mas sim a defesa pela liberdade de todas as religiões. E, francamente, se a gente tem um nome como Simone Tebit, perda de tempo discutir Michele. É, não, mas a gente estava falando, eu acho, só completando... Mas acho que ela não empolga. Não empolga, falta uma liderança para a Michele. E uma coisa não exclui a outra, por que não ter duas candidatas mulheres, né? Por que não a gente ter essa riqueza de mulheres disputando a eleição? Eu acho o máximo, eu super defendo isso. Num congresso, por exemplo, que tem 15% de mulheres, e aí você tem um bando de homens brancos falando sobre pobreza menstrual, decidindo isso, eu acho um absurdo. Tem que ter mais mulher. Mas não vamos preencher buraco com qualquer uma. A Simone, ela é que nem um alquimis. Ela vive assim, a picolé. O Lea, ela não empolga. A Simone, e eu gosto tanto da eleição. Eu não estou falando mal dela, eu estou falando de empolgar. Porque o eleitor, ele gosta de alguém que empolga. Eu entendo o que você fala, eu acho que o Alckmin... Eu estou falando de empolgação. Não é esse picolé de chuchu que a gente acha. Eu acho ele bem esperto. Ele está com o vice-presidente. Ele está falando... É que falta, por exemplo, eu entendo, para a Simone, para a Michele, essa liderança de massas que o Bolsonaro tem, o Lula tem. Então, é empolgar as massas. Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, que foi um presidente, foi um líder, ele não tinha essa capacidade de empolgar as massas, de liderar. E a Michele não tem também. E a Simone Tebbit, ela tem um discurso mais morno. Eu concordo com o Diego, eu gosto muito dela. Mas será que a gente não tem que sair... É que o Fernando Henrique teve um grande feito, né? Lembra quando ele ia falar... Foi real. A melhor primeira dama que a gente já teve, Dona Ruth Cardoso. Foi, exatamente. Melhor primeira dama. Mas será que a gente não precisa sair um pouco desse populismo? Mas é... Ah, isso é ideal. Isso é ideal. Mas para sair de populismo, a gente precisa de um cidadão, de um eleitor, né, consciente do que é político. É, exato. Mas a gente não tem. Mas hoje em dia, que eu acho que o Pavinato está comentando aqui, é a dificuldade que a direita mais moderada tem em justamente cativar o coração do povo. E eu converso muito isso com os meus amigos liberais, com lideranças importantes políticas aí. Hoje em dia, quem a gente tem mais próximo disso, eu diria que é o Zema. O Tarcísio está começando a fazer um trabalho bem interessante. Mas o Zema, ele consegue com aquele jeitinho dele? Ele consegue cativar desde o pessoal do Sul ao Nordeste? Tem chances. Mas o ponto de pegar o coração do povo à direita, liberal, mais moderada ali, a gente ainda está um pouco carente mesmo. O Zema ali é o político alfa. É. Alfa Zema. Senhor Carlos Alberto, estamos aí.